O que acontece na sessão do dia 1º, do dia 10 ou 7º? Então, o Olho e o Anílio, os demais colegas deles aí do movimento, eles têm conhecimento, e esses processos têm que entrar com antecedência, faço aqui, para na próxima sessão, agendando essas falas. Mas a gente tem, né, um consentimento dos governadores, dando a possibilidade na mesma sessão, né, porque às vezes surge uma situação em que a gente não só queria transmitir, né, então a gente tem quebrado o protocolo e dar conta e autorizar os meninos do movimento aqui, para usar a palavra. Então, quero voltar com a colaboração primeiro, novamente, então a gente está podendo deixar ali o Henrique. O Henrique? Dependendo. Dependendo. Então, pode perguntar a palavra. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, a todos presentes, a mídia, e as demais autoridades aqui presentes. Primeiro, agradecer a palavra de protocolo que permite a gente falar. Agora, antes de chegar no foco, realmente, o que a gente veio aqui falar, eu queria passar duas coisas para os senhores que não ficaram bem esclarecidas, e eu acho que é uma oportunidade para os senhores vereadores esclarecerem para nós. Primeiramente, uma das coisas que a gente mais tem visto nos manifestos do Brasil afora, são aquelas faixas que vocês não me representam. Teoricamente, e acredito que na prática também, todos aqui nos representam. E acredito também, quero acreditar que todos buscam nos representar da melhor maneira possível. Pela primeira vez, não pela primeira vez, mas há muito tempo não se viu uma renovação tão grande da Câmara, dos vereadores, como se viu nessa última eleição. Acho que na última legislatura ficaram poucos, oito ou nove são novos na casa para essa legislatura. Só que uma pessoa que realmente não nos representa, e isso está abordando a mídia, eu gostaria de saber, e queria a fiscalização da casa, foi porque, no Congresso Nacional, o ex-prefeito Jaime Tempoca chamava de vice-prefeito, e ele estava representando a cidade para conseguir a nossa escada do contorno. Acredito que o prefeito, por um motivo de agenda, não pudesse estar presente lá, requerendo isso, uma obra fundamental para a nossa cidade. Mas na ausência do prefeito, nós temos o vice-prefeito, nós temos o presidente da Câmara, nós temos várias autoridades que podem. E por que põe uma pessoa que não mais parte do governo? Qual o cargo do senhor Jaime Tempoca no governo atual? Eu gostaria dessa explicação de vossas excelências, porque eu achei estranho. De fato, vossas excelências nos representam, mas o Jaime Tempoca não nos representa mais. Seja em que ele tem que se representar, ele tem que ser liberado para o executor da reeleição. Segundo ponto... Ah, não executou não, né? É o candidato dele que perdeu isso. Segundo ponto sobre a LBO, que já foi debatida amplamente aqui na segunda-feira, E hoje, gostaria só de dizer uma coisa. Foi aprovado 30% do orçamento para gastos como para o prefeito, 30% livres. Em reunião recente com o prefeito Alfredal, ele nos informou que 27% do orçamento é investido na saúde. 30% por 27%, 57%. Todo o resto da cidade vive só com 43%. Fica difícil. As nossas estradas, então, vão continuar esburacadas. As nossas escolas continuarem, servindo merendas péssimas, e a gente tem visto cada coisa bárbara na nossa educação. O estudo de impacto para chamar os concursados vai ser feito, e os concursados não vão ser chamados porque não tem dinheiro, a maioria está para o prefeito usar, e o resto para a saúde. Não tem orçamento mais para fazer nada na cidade. Vamos continuar estagnados? Por isso eu queria a cobrança. E quando o senhor vereador falou da prestação de contas, a última resolução do TCL exige que a cada três meses seja lançada no portal da transparência, que não funciona no nosso município. É culpa do executivo? Sim. Mas ele só vai passar a funcionar se o legislativo ficar em cima, fiscalizar e cobrar. E aí nós contamos, e aqui eu falo em nome dos estudantes e em nome de toda a população, nós contamos com a fiscalização de vossas excelências, com a pressão de vossas excelências, para que esse portal seja disponibilizado imediatamente, porque senão não tem como fiscalizar. E quem não fiscaliza, ele geralmente é lesado. Tá? Agora vamos para o foco nosso aqui hoje, que é a proposta de lei que nós enviamos para a alteração do artigo 30 da lei orgânica no que diz respeito à quebra do tito monopólio que existe na cidade. Até vieram me perguntar, durante essa semana, se nós fazíamos questão da redação do jeito que enviamos, porque nela diz que não pode ter monopólio e coisas do tipo. Não! A gente não faz questão da redação ser como enviamos. Eu sei que ela está em análise do povo jurídico da casa, mas o monopólio, de fato, essa palavra não precisa existir. Porque a gente sabe que no Brasil isso é proibido, então, é super molhado. É super molhado usar essa expressão lá. Porém, vieram me perguntar, mas é necessário que esteja escrito lá que a Peruna é obrigada a ter pelo menos duas empresas de ônibus? Sim, senhores vereadores, isso é necessário que tenha no artigo. Por um motivo só. Teoricamente, nós não temos monopólio. Porque o artigo atual diz que poderá ser feito por uma empresa só, mas poderia ter mais. Mas enquanto o artigo não disser que precisa de pelo menos duas, o prefeito não vai fazer nova licitação. Porque não vai ter como... Não vamos ter como pressionar. Porque ele pode falar, não, mas por enquanto eu não posso ficar com uma só. Então eu gostaria, gostaria, e falo em nome de toda a população, e eu tenho certeza que falo em nome de toda a população, que os senhores agilizassem isso e dessem prazos pra gente. Porque eu sei que as leis têm todo um trâmite legal pra ser percorrido, mas quando a cara tem de urgente, esse trâmite pode ser bem importado. Gostaria de prazos dos senhores e uma votação séria, porque é um dos focos principais de todo esse movimento e é uma das questões mais discutidas há mais tempo na nossa cidade. E a gente precisa disso com muita urgência, pra gente poder provar que essa renovação da Câmara não foi só uma renovação de nomes, mas uma renovação de atitude. E agora nós temos vereadores que realmente querem fazer pelo povo, como a gente não tem muito tempo. E isso pode ter que fazer. Questão de tempo, porque tem muita gente também falando, eu já vi vários vereadores argumentando o seguinte, inclusive hoje aqui o França falou muito bem e tal, que é um aprendizado, a comissão dormiu na hora de votar, o negócio deve dar uma hora e tudo mais. Ok. Eu sei que alguns aqui são trabalhadores autônomos, outros trabalham pra empresas privadas, outros são donos de próprio comércio. Pra poder englobar todos, eu gostaria de dizer o seguinte, com certeza todos na infância, na adolescência, tiveram o primeiro emprego. Todos aqui já foram funcionários. Quando os senhores foram contratados a primeira vez, com certeza o patrão de vocês falou, deu a função, e é óbvio que tem uma margem de erro. Mas sete meses já dava pra fazer muita coisa. Impulso em 1, por 18 dias a prefeitura chamou a população e discutiu a questão do transporte. sete meses já dava pra fazer muita coisa. Em qualquer comércio, a maioria já teria sido demitida. O chão do ministro que está aqui pediu a palavra. O chão do ministro está aqui pediu a palavra, o comércio da democracia, observa a palavra ao senhor Alisson. Senhor Presidente, senhores vereadores, nossas lideranças aí, Jovem Luiz, senhoras e senhores. Sem querer polinizar, gostaria de convidar o ilustre advogado mais os representantes da União de Estudantes para nós discutirmos conceitualmente o que significam os 30% e o que significa a fala do prefeito de 27% da saúde. São dois elementos completamente diferentes. Não se soma. Então, gostaria, inclusive, como professor do licitado que eu estou falando, que vocês convidassem também o titular da cabela de vocês, de contabilidade ou de administração para corroborar aquilo que nós vamos falar com vocês. Então, a princípio, só corrigir esta distorção. Como houve também a distorção no caso da aprovação aqui. Outro detalhe é o seguinte. Nós estamos na Câmara Municipal de Itapiruna. É uma Câmara centenária. Tem alguma cartaz que restringe aqui a entrada da população? Com esse ponto, eu trabalhei aqui quatro anos passados, nunca tiveram. Assim também, senhores e senhores, é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é nossa casa. É a casa do povo. Todos podem ir lá. Todos. indistintamente. Embora o doutor Jair Vitorco possa não representá-los, nós, do governo, pelo menos, não podemos deixar de admitir que ele foi sim e é uma liberança da região. Pode não ser uma prova de um estímulo. Ademais, eu gostaria que nessa conversa concordo e entendo a discordância de todos vocês. Estamos vivendo num país democrático. Ademais, eu gostaria também de ter conhecimento de que documento que deu essa prerrogativa a ele para o município. Quem é que falou isso? Quem é que falou? da parte do pão do feijão. Então, a cobrança, a cobrança, vocês concordam comigo, então, que essa cobrança deveria ser feita ao novo deputado. Não temos condições de responder o que o parlamentar inclusive tem direito de proteção no palatório a falar. Quando a verdade só para esclarecer esse impacto, não tem documento oficial que autorgou direitos ou poderes a quem quer que seja. Apenas isso. E com relação à questão do percentual, eu gostaria de falar de uma reunião mais técnica e operacional para nós podermos esclarecer definitivamente isso, porque essa conversa que a gente tem feito, nós temos conversado, o governo está aberto para dialogar, mas, infelizmente, alguns aglomentadores estão politizando esse debate e colocam na mídia não oficial questões que nem são vocês que estão falando, muito menos somos nós governo e tenho certeza muito menos da Câmara Municipal. Com só esses quesitos que nós queremos tratar mais da miúde para disparecer quaisquer tipos de dúvidas. Somos solidários e favoráveis à luta de todos vocês, e podem ter certeza. Ok? Eu agradeço a oportunidade durante as escolas. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado.